Fala aí galera do canal Doce Realidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Natta Twins, sou de Ribeirão e São Paulo, estou trazendo mais um conteúdo para vocês. Eis aqui nossa panela mexedora de brigadeiros da marca Saro, equipamentos gastronômicos. Ela é automática, gente, olha esse botão aqui que você liga ela e a pá gira. Sim, porque quando você coloca os ingredientes para fazer seu brigadeiro, essa luzinha vermelha você tem menos e você tem mais. Com o botão de mais você aumenta a velocidade da sua pá, ela fica super, hiper, mega, ultra, a pá é veloz. E aqui com o botão de menos, que é esse daqui, ela vai diminuindo para vocês. É uma panela super legal, ela é bivolt, você consegue aqui ao lado com a chavinha selecionar a temperatura e aqui é o botão de liga e desliga. É um produto assim, gente, que vale muito a pena, foi um presente maravilhoso. Estou fazendo a resenha para vocês aqui no Doce Realidade, para vocês entenderem como é o funcionamento dessa panela. Irei mostrar em detalhes para vocês como é que ela é. Ela tem um fio, tá, que é acoplado, lembrando que a panela é feita em alumínio e é utilizada no fogão. O que vai mexer com a função da eletricidade é o cabeçote que faz com a pá de silicone e vem a se movimentar. Lembrando que ela tem o pino de 10 amperes, 3 pinos. Como funciona? Ela tem parafusos que você tira aqui ao lado, para você tirar o cabeçote de sua panela. Então ela vem esses dois parafusos, que temos que tomar bastante cuidado para não perder essa pecinha, tá? Essa pecinha aqui, ó, que é esse parafuso, são dois. Que é para eu retirar o cabeçote da nossa panela da Sara, né? A gente quer que a panela se magnifica, né? Sem palavras para escrever. No rostinho eu não vou receber vocês hoje, tá? Mas vocês já me conhecem aqui do canal, assistam outros vídeos. E se inscreve aqui no nosso canal da Soledade. Esse aqui são as duas. Pois os dois parafusos da nossa panela. Aí tiramos os parafusos que estão acoplados da nossa panela. Eu tenho o meu cabeçote, que ele é assim, ó. Tudo de aço no oxidável, tá? Tem essa alça para você transportar. E temos a pá dele. Gente, é tudo muito robusto e pesado, porque é uma panela já industrial, né? Então aqui, ó, o cabeçote é o seguinte, ele sai. Como que eu tiro o cabeçote? Desparfusando essas duas borboletas aqui, ó. Eu tiro a pá de silicone. Vou mostrar para vocês como é essa pá, tá? Opa! Caiu aqui no fogão. A pá, eu tiro. Gente, é muito interessante, porque é um produto que facilita muito. No vídeo vai ter o brigadeiro, o recheio de limonça cremoso. E faz brigadeiro de todo tipo, tá? Já estou testando. Tem que se adaptar, tá, gente? Um tempo de preparo. Você vai se adaptando com o uso, tá? No canal eu vou ensinando para vocês, tá bom? Aqui eu tenho a pá de silicone, que essa parte, ela raspa a lateral da panela. E essa parte, ela raspa o fundo. Ambas são presas com parafusos, como vocês podem ver. E aqui é feito de alumínio forjado. Ó, lateral, centro da panela, tá? Então, ela toda é descontável. Para lavar essa peça, não é tão simples, tá? Não vou falar para vocês que ela dá uma acumulada sujeirinha, mas não usa água quente. E fica super limpo, gente. Então, não é possível limpar. É a facilidade de mexer, não é de lavar. Tenho que ter um pouquinho de paciência. Que nada nessa vida também, né, pessoal? É tão simples, né? E aqui é a base, que é a panela de alumínio. Toda em alumínio, escovado, com 5 milímetros de espessura, hiper pesada, gente. É pesada, robusta, grande, toda inteiriça. Tá, gente? É uma panela pesada. Só a panela de sila é bem robusta. Eu vou mostrar o tamanho que ela tem de diâmetro para vocês. Irei medir o diâmetro da nossa panela. Ela tem 36 centímetros de diâmetro, gente. 36 centímetros para a panela muito grande, né? E de altura, ela tem... Peraí. Deixa eu segurar aqui. Opa, gente. Está escapando a trena. Desculpa aí. Ela tem 12,5 de altura. Então, ela é bem alta. Acredito que você consegue preparar aqui até 10 receitas de brigadeiro. Nesse vídeo, eu vou fazer três para vocês. Então, eu vou fazer três para vocês. Eu vou mostrar outro acessório que acompanha ela também. Ela acompanha esse timer, que você pode pôr na geladeira, tá? Com esse ímã. Você liga e você seleciona o tempo que você quer. Por exemplo, aqui tem um minuto. Ele dá o start do seu tempo. Então, você vai treinar o seu brigadeiro de acordo com a sua receita. Você marca. Então, assim, vamos supor, o brigadeiro eu testei em 30 minutos e ele ficou pronto. Aí, eu marco que tem que ficar tudo em 30 minutos. Ele vai apitar e vai ficar pronto. Então, você fica de olho aqui. Eu já vou tendo esse controle. Eu uso a boca maior do meu fogão. Vou mostrar para vocês também esse detalhe. E é muito legal, gente. Facilita muito a vida. Eu já fiz beijinho, já fiz brigadeiro. E já mostrei também numa live, ao vivo, como que seria, né? A regressiva dela, ela vai 20, 19, 18, ela vai indo. E é muito legal esse timer. Porque para quem faz recheio e precisa marcar os tempos, vai pegando, né? Cada recheio tem um tempo específico. E nesse caso aqui de moça cremosa, vamos ver quanto tempo eu vou gastar nele. Ó, presta atenção. Dois, um. Ó. Ele avisa bem, né? Ó, o aviso sonoro dele é maravilhoso, né? Coloquei aqui dentro da minha panela, três latas de leite condensado, três caixinhas de creme de leite. Então, eu irei ligar a nossa panela. Certo? Para misturar primeiro, ela sem o fogo desligado. Ela vai misturar o leite condensado com o creme de leite. Que vai fazer aquela mistura dos dois ingredientes, para que eles fiquem homogenizados. Que isso é super importante, mas ela não está ligada ainda. Eu vou mostrar a etapa para vocês quando eu vou ligar. O fogo, tá bom? Ó, fogo alto. Maior chama do fogão. Você vai colocar a sua panela. E ela vai mexer o seu recheio. No caso aqui, é o recheio de copo da felicidade que eu irei fazer. Então, o almoço é cremoso. Não vai gorduras de madeira. Três latas de condensado. Três caixinhas de creme de leite. Vocês podem observar que ela faz o movimento da pá. Esse movimento que vai cozinhando o recheio. Vou mostrar pontos para vocês no decorrer do vídeo. Ó, já se passaram dez minutinhos. O recheio começa a ganhar um pouco de corpo na nossa panela. Eu vou mostrar o ponto para vocês que é legal. Então, a Seu não me preocupa. Ela mexe para mim. Isso já poupa os braços. Facilita muito a nossa vida. Faz diferença, gente. Temos uma panela dessa. Muito. 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 Pessoal, analisa que no fundo da pá, ele vai encorpando o recheio. Olha que interessante. Vocês perceberam que não gruda nada no fundo? Além dela mexer para você o seu brigadeiro, a panela misturadora da Sauron, ela deixa o fundo limpo. Por que é legal isso, gente? E eu acho interessante também. Porque o seu recheio, ele vai dar consistência, vai dar o ponto e não vai ficar grudando no fundo da panela. Esse ponto aqui, que você começa a ver o miolinho, eu desligo o fogo. Porque já deu o ponto do meu recheio moça cremoso. Eu não quero ali ponto de brigadeiro. Vou deixar ele um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Eu vou deixar mexendo com o fogo desligado mais uns dois minutinhos, mas para homogeneizar o nosso recheio e estará pronto. Após os dois minutinhos mexendo, olha como já homogeneizou e deu brilho no meu recheio. Apá, eu deixei misturar um pouco, quando é para o recheio que dá esse brilho e ele homogeneiza por completo, mesmo com o fogo desligado. Essa é a ideia do nosso moça cremoso. Irei desligar a nossa panela agora e vamos tirar o seu recheio. Está pronto para vocês esse vídeo. Dúvidas? Deixe aí nos comentários a sua dúvida, porque eu vou fazer mais vídeos dessa panela e vou explicar tudo nos detalhes para vocês, de acordo com o decorrer do tempo para vocês. Então, vou tirar o recheio aqui. Aproveitando, quero mostrar para vocês. Olha a consistência que fica do nosso recheio. Olha que bonitão. Esse aqui é o moça cremoso. Aquele leite condensado de latinha que você vê, mal caro, aquele jeito consistente. Olha, eu fiz a minha panela mexedora, deu resultado que eu gosto, ficou top das galáxias. Agora vamos separar em uma travessa para esfriar e vamos usar os nossos copos da felicidade. Acompanhe um suporte que você vai encaixar essas alças da sua panela e você vai segurar aqui em cima. Olha que facilidade que vai fazer. E você vai descer o seu recheio. Olha que interessante. E ele vai cair todo na travessa. Não sei se vocês conseguem observar. O suporte, gente, eu fui pegando o jeito com o tempo também. Porque ele tem essa função. Você vai segurar aqui, olha. Porque a panela é pesada. Então, você ter o suporte, olha. Olha que facilidade. E um detalhe, você percebeu que eu passei a espátula e a panela não agarrou nada? Olha que interessante isso, né? Então, isso aqui é uma mão na roda para nós da confeitaria, né? Olha, que interessante. Ajuda muito, gente. Então, assim, eu estou gostando. Lógico que eu estou me adaptando. Alguns ainda eu prefiro fazer a mão. Eu ainda estou aprendendo a dar o ponto, né? Porque muitos têm... Opa, desculpa que tremei um pouco. Essa dúvida, né? De como mexer na panela mexedora do assado. Eu também ainda tenho muitas dúvidas. Estou aprendendo, né? Mas eu vou compartilhando com vocês aqui do canal. Então, assim, esse produto, ele está me ajudando muito. Eu falo que é um presente de Deus porque às vezes o tempo está tão corrido que você precisa falar com alguém, lavar uma louça, fazer um recheio. Então, a panela vai ajudando a possibilitar isso. Então, essa praticidade vai ajudando você. Então, assim, esse vídeo, ele merece muitos likes, joinhas, compartilhe, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe ricamente a vocês. Deixe aí comentários, dúvidas, sugestões. Além do joinha, do gostei, né? E se você tem alguma reclamação também, pode deixar no canal. Estamos aí para atendê-los. Alguma dúvida também que eu puder responder, eu respondo. Também tem as minhas, né? Estou ainda não aprendizado. Mas está aí o vídeo para vocês da nossa panela mexicana dançada. Mais o suporte, o seu termômetro, o termômetro, o timer, desculpa. Tudo para vocês aqui no canal. Deus abençoe ricamente. Obrigado pelo like. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.